Opa! Ficou menos 28 e o múfalo já caiu! Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Real World no desafio dos 500% e eu resolvi fazer o questionário, a enquete, perguntar para vocês qual caminho seguir e é claro, vocês vão todos para aquele lugarzinho ruim porque praticamente foi unânime a decisão de eu ser da resistência, claro, para dificultar muito mais então vamos aqui até o histórico, missão do desertor, vamos ver a missão e aceitar com isso, já vai se juntar mais um colono para piorar ainda mais, né? E está aceito. Beleza, eu friend se juntou, vamos ver o que eu friend tem para oferir... Ah, opa! Já vem com uma PKM aqui na mão aqui, né? Vamos ver como é que é o perfil. Boa construtora, boa em atirar, boa em plantas, eu estava precisando. Também é médica, intelectual... Opa, o pesquisador? Hum... É, ela é muito boa, eu gostei. Social, o que ela tem de... Sede de sangue e covarde. Opa! Traços aqui não seriam... Hum... Que estranho. Então, ela não vai aguentar a porrada, né? O negócio dela vai ser de longe mesmo. Então, menos 60 de eliminar de dor quer dizer que ela vai cair muito mais rápido no combate. Talvez ela caia aí só de tomar um tiro de raspão. Tá? O covarde é mais ou menos esse daí. Tá, beleza. Pelo menos não é ruim. É um bom colono. E o que eu vou fazer além disso? Tá? Já que eu estou indo pelo caminho da maldade mesmo... Então, vamos procurar aqui nesses múfalo aqui de novo qual é o múfalo que está com mais dinheiro. Tem a armadura da Fênix aqui e o capacete avançado. Esse capacete avançado, se eu não me engano, ele é o mais caro. Ele é o item mais caro que esses caras estão carregando. Deixa eu só negociar com ele aqui. Vou botar a pausa. Aí. Aí. É isso... Não. Aqui, pô. A armadura da Fênix. Nada a ver. Eu estou viajando. Armadura Fênix. Armadura... E o SVD é um rifle de sniper. É, sniper. O SVD. Então, as duas armaduras. Infelizmente, elas não estão no mesmo múfalo. Mas a armadura da Fênix aqui é a mais top, né? Para ser colocada aqui. Então, eu acho que eu vou fazer aquela maldade aqui, hein? Tem que fazer aquela maldade aqui. Ó, a armadura catafrática está com esse aqui, ó. Ele vem com o capacete avançado. Ele dá essa arma aqui. Dá uma espada longa de as. Dá um lançador incendiário. E uma... E uma tech preach de aparatos de salto. Né? Que é pesquisa. Agora eu estou na dúvida, hein? A armadura da... Esse aqui, né? Tecnicamente, esquece. Este aqui... Ele dá a armadura da Fênix. Mais 786 de prata. É... Como eu estou indo para o caminho da maldade... Vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui. É arriscado isso aqui que eu estou fazendo. Tá? Mas... Eu estou atacando o Múfalo, né? Atacando o Múfalo. Vamos soltar a pausa aqui devagar. Opa! Ficou menos 28 e o Múfalo já caiu. Isso foi muita cagada. Mano, muita cagada. O Múfalo tomou o tiro na cabeça e já caiu. Então, tipo, não deu tempo dele... Nem precisou. Aqui, ó. Lesão permanente por arma de fogo no cérebro. Já era. Ele já cai na hora, já. E já deixa cair todos os itens do chão. Putz, mano. Tá, agora é só eu controlar. É só eu controlar. É... Tá fugindo aqui. Eu, Frini. Então, o próximo colono... Eu falei que ia colocar o nome do... Se eu não me engano, do Fabrício, né? Mas eu não vou pôr. Porque é mulher, né? E aí no Rio World pega meio mal, né? No Rio World é complicado, né? A não ser que o cara não ligue. Mas eu acho que o cara vai ligar. No Rio World... No One tudo bem, né? No One é de boa. Mas no Rio World eu acho que o cara vai ligar. Então, melhor não. Então, vamos... Vestir essa armadura aqui com o... Com o Lucas, né? Que ele é nosso Brutamonte. Depois já equipa esse machado... Essa Halberd aqui também. Vixe, o bicho já tá monstrão, hein? Tem um capacete aqui no chão também, não tem? Aí, pronto. Beleza. Ele tá indo embora? Tá indo embora, né? Porque eu atirei no... O múfalo caiu, eles vão embora. Ele tá equipando já ali. Nossa, estourei. Estourei. Aí depois já equipa o capacete. Aí, boa. Shepard tá com quanto aqui? Prisioneiro, tá com 13.9. Opa! Império da Perfeição. Vem um soldado só, né? É o que tava escrito na... Ih, ele vai passar pelo... Oh! Eu tô dando risada aqui. Ih, mano, deu ruim. Nossa, como é que eu vou sair daqui? Tá dormindo aqui? Se eu conseguir dar... Putz, eu fiz cagada, hein? Aí, o Frina entrou por aqui, ó. Vou mandar ela pra cá. Porque aí eu vou tentar obrigar esse cara a passar pelos insetos. Ele vai se esconder ali. Aí, boa. Os insetos vão nele. Caramba, o cara acertou um tiro na cabeça do inseto. Falou, mano. Aquele abraço. E deixa eu tirar aqui pra não correr. Eu quero que ela ataque. Aí, boa. Volta pra casa. Estourei. Ou eu podia ficar por ali pra pegar os itens, né? Tá, beleza. Vai ficar lá no chão. Acho que dá tempo depois de ir lá buscar. Ele vai morrer. Ele não vai aguentar. Tem como. Delectual, duas estrelas. Cara, mano. O cara se lascou. Ele foi pro lugar errado. Ele vai largar uma arminha no chão ali, né? O Lucas tá dormindo. Ó, o Lucas já tá a Brutamontes. Já tá a God já o Lucas. Ah, ele tava com o bagulho lá que... Isso aqui, ó. Ele tava com o implante. Esse aqui, ó. Acidificador da morte. Então, quando ele morre, ele derrete todos os equipamentos dele. Então, beleza. Fica por ali mesmo. Cada um faz a sua parte e tá tudo certo. Então, aí o Frini já veio aqui. Já veio resolver aqui a situação. Só que o Frini, eu quero que você... Na aba de trabalho aqui, eu quero que você inicie a pesquisa. Mesmo sendo ruim de pesquisa, eu quero que você... Não. Aqui é pesca sua anta. Aqui, eu quero que você fique com um na pesquisa, o Frini. Então, eu já vou providenciar pra você uma bancada de trabalho. Agora o jogo começa, hein? Agora não tem mais volta. É produção, né? Produção. Tô em casa de pesquisa. Tô em casa de trabalho. Tô viajando. Tá? Ela é diferente, tá? Porque tô com o mod, né? Então, é por isso que ela tem esse formatinho aqui. Tá? Isso aqui é por causa do mod. Vou colocar ela aqui dentro. Ela tá cozinhando a cabeça de... Vou botar na velocidade 2. E agora, meus amigos, agora o jogo começa. Porque aí o Frini, eu posso colocá-la da seguinte maneira, inclusive. Em vez dela ir pesquisar já logo de cara, ela é uma boa agricultora e uma boa construtora. Então, eu posso colocá-la, por exemplo, com 4 no construir. Paciente 1. Paciente 1. Médico 1. Guarda eu deixo no 3 mesmo. Apesar dela gostar de ser guarda... Tá, vamos deixar a guarda no 3 mesmo. No 3. Cozinhar. Deixa cozinhar pra quem? Deixa cozinhar pro... Pra mim. Né? Pro Marcelo. E agricultor eu vou pôr 2. 2 aqui também. Né? E a pesquisa eu vou deixar no 3. Beleza, porque aí se eu deixar dessa maneira... E serviços básicos eu vou deixar no 4. Se eu deixar dessa maneira aqui, o que vai acontecer? Se ela não tiver mais como mexer com guarda, se ela não for fazer serviço de guarda, ela vai estar fazendo pesquisa. Auxiliar e faxina aqui, ela também vai fazer antes da pesquisa, tá? Então, a pesquisa aqui, ela vai deixar por último, mas ela vai fazer a pesquisa. Então, ela vai evitar construir e cozinhar. Né? Olha o Lucão aí. O Lucca brabo, ó. Brabíssimo. Armadura top de linha, meu amigo. Bravo, brabo, brabo. Vamos tirar essas pedras daqui, criando aqui um local, uma zona aqui de... Beijo aqui. O Lucca está com risco de colar, vamos ver o que está na situação do Lucas. Curidão, tá. Beleza, está reclamando demais, Lucas. Está muito folgado. Vamos ver aqui nessa furniture aqui. Agora eu posso fazer umas caminhas. A cama dupla gasta o dobro do dinheiro e eu não tenho tudo isso de pano também, né? Eu colhi alguns panos lá, mas eu ainda não tenho. Vou começar assim, então. Um, dois, três, quatro. Certo? E as camas deles vão ser aqui. Esse aqui vai ser o primeiro local de... Isso aqui eu posso tirar. E... Espera só. Apesar que eu sei tirar essa pilastra aqui, eu acho que... Espera aí, acho que essas duas do meio eu vou deixar. Deixar essas duas pilastras do meio. O Lucas já está brutão ali. Vamos ver. Vou pegar... Eu tenho a raiz de cura já. Plantio está ok. Eu tenho que aumentar a minha área de plantio, né? A área de plantio está meio... É, né? Vou pegar um pouco mais de aço também depois. Já está ali preparado para fazer. O Shepard aqui, como é que ele está com o prisioneiro? 12.5. Agora nós estamos deslanchando no jogo. Essas coisas aqui já estão tudo permitidas para pegar. A bancada eu preciso de aço, né? Se não me engano. É aço e madeira. Boa. Eu quero começar a tirar eles daqui e já passar para cá. Então aqui já pode ser a cama da... Dono. O Frini já pode dormir aqui. Vamos ver. O Shepard aqui está de boa. Tem uns dejetos ali para retirar. Já já eles retiram. Ela está com essa arma aqui. Vou manter ela com essa arma mesmo. Essa zona aqui de coleta que eu já posso tirar já. Porque já não tem mais árvore nenhuma nascendo ali. Então... Estou caçando, né? Estou caçando. Boa. Vai manter minha comida ali acontecendo. Essa próxima cama aqui pode ser a do Lucas, né? Porque eu já estou bem estabelecido lá. Então aqui agora passa a ser a cama do Lucas. Construir aqui dentro também uma... Uma mesa. Do mod, né? Uma mesa pequena essa aqui. Acho que ela... Não, ela é decorativa. Ela é decorativa. Está vendo? Olha lá. Só que ela só pega... Acho que se eu colocar... É, se eu colocar aqui, acho que ela aceita todas as camas. Tem que colocar aqui. Para colocar aqui, ela aceita todas as camas. Então ela serve. O baúzinho aqui também é depois que eu colocar. Então... Aqui, ó. Aqui também vai pegar todas as camas, ó. Aqui. Não consigo ver onde é que é o lado certo aqui dessa bagaça. Mas tudo bem. Beleza. Está dando bom. Já está tudo certo. A Aurora ainda para deixar eles mais felizes. Shepard aqui também. Como é que ele está? A situação. Menos 15 de ambiente hediondo. Para dar uma limpada lá, né? Não está legal lá. Como é que eu estou aqui? Já descanso. Está bom. Já descansei bastante. Prioriza lá a limpeza da terra. Que eu não quero. Apesar que está na Aurora. Então ele não vai diminuir o humor, né? Não vai diminuir o humor, não. Limpou tudo. Olha lá. Ele foi no banheiro. Depois ele lavou a mão. Ambiente muito feio. É aqui, ó. Vamos tirar o fecal sludge. Eu pensava que quanto mais fecal sludge... É... É de jets, né? Quanto mais, mais feio ficar. Mas não. Sempre é menos 8. Ela vai lá cuidar do prisioneiro, ó. Acertei sem querer aqui o botão. A Aurora sempre acaba rápido. Nossa, mano. Tá bom. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Esse bicho está morto? Está morto. Isso aqui é tarefa de cozinha. Ah, tá. É porque eu permiti nesse estoque aqui. Animais, né? Cadáveres de animais. Não é para permitir. E aqui a prioridade é preferida. E aí, em vez de eles levarem a pedra daqui lá para cima, eles vão levar a pedra para essa aqui de baixo. Acho que tem... Olha lá. Tirou. Ela vai tirar aqui agora, não? Está guardando as coisas. E aí, né? Ignorou. Categoricamente. Tá, já descansei bastante. Limpa essa terra. Tem local vazio? Tem sim, pô. Eu mandei deixar aqui para fecar o sludge. Como assim? Aqui, ó. Aqui, ó. Fecar o sludge? Como assim não tem lugar vazio para armazenar? Está de brincadeira? Comi, estou meditando. Tudo cheinho. Tudo perfeito. Mano, tem uma coisa errada aqui. Por que que eu não estou conseguindo dar isso aqui? Vamos ver quanto ela está diminuindo do Shepard. Hum. Hum. É, 1.1, né? Está bom. Está bom. E sim, ó. Agora aqui é a minha cama. Beleza. O ambiente aqui está escuro. Então, vamos dar uma iluminada. É mesmo? Fazer? Não. Versos. Não. Quanto que é mesmo? Obilha. Aqui, a tocha. Tem o lampião. Se não me engano, o lampião. Acho que ele não esquenta em volta, né? Carrega o na mão, acho que o lampião. Então, essa é a área que ele vai iluminar. E aqui a gente já poderia começar a pegar mais umas plantas aqui. Madeira, né? Vou pegar mais madeira aqui. Vai dar bom. Está descansando ela ali, beleza? Então, eu vou tirar esse piso. Eu vou fazer um macetinho, né? Um macetinho que eu adoro fazer. Eu vou enganar o jogo. Vou remover esse piso aqui. O piso removido parece que não está dando mais... Não está dando mais recurso, né? Piso. A gente vai ver na hora que eles virem atirar o piso aqui. Mas acho que o piso removido não está dando mais recurso, não. Iluminou. Boa. São disponível. Mantendo um aliado seguro. Laranja, hipopótamo, chefe, chosca, tribo. Está solicitando um favor. 45 anos de idade, blá, 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 blá. Haverá três ataques de aproximadamente esse tamanho. Dois piratas, três saqueador, dois vagabundos e um vândalo. Deve manter o humor de cocroi acima de 35%. Ah, mano. Vai se lascar. Acabei de chegar no mapa aqui. Isso vai me dar essas tranqueiras aqui. Já rolou uma boa vontade ali. Chosca, tribo. Não. Não quero não. Agora não. Deixa eu me armar aqui. Espera aí. Vem zoar meu barraco não, que eu comecei bem pra caramba. Comecei bem zaço. Onde está a comida? Tem comida. Eu reclamei ali. Eu reclamei de alguma coisa. Quartel horrível. Tá. Estamos providenciando. Dormiu no chão. Essa cama não existe mais. Essa cama não existe mais. E aí, Shepard? Já já vem venda a comida pra você. Deveria ser a Eufrini aqui. Eufrini. Tá. Vamos dar um nome pra Eufrini. É claro que a Eufrini... Quem tem dúvida que vai ser a Jana, né? Janinha está na base, oficialmente. Ela é boa, hein? É uma boa coluna. Tem tudo pra dar bom isso aqui. E aí, mano. Faz o rango. Pera aí. Não. Pera aí. A entrega de comida aqui pro cara. Depois você... Não posso nem falar com ele. Eu tô achando estranho que eu não tô conseguindo tirar esse Fecal Sludge daqui, ó. Se eu chutar o balde, suja o chão tudo, tá? Aí zoa tudo mesmo. Mas eu tô achando muito estranho. Eu tô achando muito estranho eu não conseguir tirar ele daqui com o local permitido pra retirar. Estou ricão, né? Jogando prata no chão. Tô alegria. Quartel ainda tá horrível, né? Quartel horrível, menos 7. Vamos melhorar isso aí. Melhorar isso aí através da beleza. Se eu colocar as estatísticas aqui... Limpeza zoada, né? E beleza, menos 2. A gente vai melhorar muito essa beleza aí agora. A gente vai melhorar tanto que vai até ignorar a limpeza. Tá? Então, nós vamos meter bronca nisso aí. A riqueza tá medíocre, impressão ok, espaço muito espaçoso. Então, beleza, né? Tá bom. Acelerar aqui o jogo. Aí, velocidade 3. Agora a gente já tá mais tranquilaço. Já dei comida aqui pro Shepard. Ele tá bem, a situação dele tá ok, o humor dele tá em 60%. Tá vestindo roupa rasgada, mas na moral, né, mano? Isso aí você tá pedindo demais já, né, meu amigo? Você tá abusando da... da boa vontade alheia. Então, a minha ideia é transformar isso aqui em 4 quartos pequenos. Beleza. Eles podem comer nessa mesinha legal. Achei que não. Eu achei que essa mesinha era só decorativa. É, vivendo e aprendendo. Ó, vamos ver se o chão... Ah, tá vendo o chão? Ele só tá, tipo, limpando. Não dá mais as pedras. Quer dizer, não é que não dá mais as pedras. É porque é o chão decorativo. Aí, esse é o que eu quero. Olha, tira tudo aí. Lucas ficou bruto, hein, mano? Olha esse Lucas, velho. É louco. Ficou tudo aqui. Será que o prisioneiro tá? 10.8 ainda. Ô, Jana. Tá ignorando o nosso prisioneiro? Colhendo plantas de arroz. Beleza. Ficou de bola. Aqui eu posso tirar, né? Desculpa, Felipe. Essa linha aqui, por enquanto, deixa assim. Posso movimentar esse banquinho. Vou fazer outro banquinho pra cá. A minha ideia mesmo, na verdade, é levar essa mesa pra lá, né? Eu vou manusear as coisas aqui, ó. Colocar aqui. A mesa. Vai ficar mais tranquilão. Aí, o Lucas limpou tudo aqui dentro. Tá bem iluminado. E agora eu vou aplicar um pequeno macetinho. Que é pouco utilizado. Eu vejo pouca gente usar isso aqui. Principalmente no early game. Tá? Vou determinar aqui que essa área aqui dentro é uma zona de plantio. Né? E vou determinar que o que eles vão plantar aqui dentro vai ser o dente de leão. Pode ser qualquer outra planta decorativa. Mas o dente de leão você consegue manusear ele mais rápido. Temperatura aqui dentro. 20 graus. Vai ficar tudo cheio de dente de leão aqui dentro. E não importa se ele tá... Se ele não tá crescendo, tá? Se ele não tá iluminado. Não importa. A beleza do dente de leão sempre é 3. E tipo, beleza 3 é um piso muito bom. Um piso de beleza 3. Porque madeira é... É normal, né? Madeira é zero, né? Madeira é o piso de beleza zero. E os outros pisos que a gente tem é tipo tudo 2. Tá? Pra você... Um piso 3 é piso top. Então, tipo, plantar dente de leão no início e encher uma sala de dente de leão vai fazer muita diferença. Olha lá, ó. Olha a beleza do quarto subindo, ó. Ó. 076, 073, 70, 67. E assim vai, ó. Tá vendo? Tudo por causa da beleza da sala. Isso aí tudo influencia na beleza do quartel. No geralzão. Neutro. E depois eles só vão limpar aqui dentro. Nossa, o Lucas é muito ruim de plantar. A diferença... A Jana planta duas e ele tá plantando uma ainda. Olha lá. Muita diferença. Olha lá. Beleza, subi. Neutro ainda. Essa beleza vai melhorar muito. Talvez quando eu limpar o chão, eu acho. Acho que a sujeira também diminui a beleza. Mas isso aqui dá um baita boost pra gente. Aí, boa. Aí. Tranquilaço. Mudaram a skin do dente de leão, né? Só que na verdade tem esse dente de leão que é assim, ó. Ele fica assim, mas ele tem que crescer. Mas como eu expliquei pra vocês... Eita pomba. Colô, não precisa de resgate. O que a Jana aprontou, mano? Ela foi lá nos insetos. Quer ver? Ela é covarde, né? Olha lá. Só de pegar a intoxicação alimentar inicial, ela já tombou. Ela já tombou. Só de pegar a intoxicação alimentar inicial. Ela é... A palavra é fresca, né? A palavra que a gente tá procurando aí e não quer falar é fresca. Vamos colocar um local pra dormir aqui pra ela. Deixa aqui por enquanto como hospital. E resgata a Jana. Beleza. Médico ali. Eu tô como médico, né? No caso. Saúde. Ok. Aí, eu vou fazer uma comidinha. O Lucas começou a... Começou a pegar o aço ali. Então tá tudo certo. Tá tudo se desenvolvendo conforme o esperado. Mas a Jana é fresca, né? Mano, ela ficou a alimentação... Mano, inicial ela já desmaiou. Então vocês já estão sentindo o drama que vai ser, né? Que a Jana vai fazer nessa série. Como é que tá aqui? Não tá de boa. Tá dando um rolê. Esse Shepard aí, mano. 8.4. Ótimo. E agora eu tenho que esperar ela passar por todo o processo de... De intoxicação alimentar. Que já tá no grave já agora. É a dor severa. Tá vomitando ali. Mas já já ela tá boa. Já já ela tá tranquila. Vamos dar aquela última acelerada aqui. Pra gente ver se acontece algum evento bruto mesmo. Por enquanto aqui é só manter. Tô conseguindo manter a comida. Eu podia caçar mais um pouco. Esses bichos aqui dá pra caçar, ó. A gente dá pra caçar. Ele tem 10% de chance de... Ó, tá vendo? Tá faltando comida. O arroz tá lá fora. Tá, beleza. Então tá faltando. Vingança. Pior que eu acho que esse aqui vai pra ir pra cima também. Não, ele tá vagando. É só esse aqui mesmo. Vai vir pra cima. Vamos testar o Lucas na porrada? Quero ver. Esse daqui é um dinossauro, né? A gente tem um canguru aqui. Eu mato esse bicho antes do Lucas chegar aqui. 48. Ele vai cair. 46. Deus da caça, meu amigo. O Lucas vindo brabíssimo. Não, não vou arriscar, não. Opa, vou arriscar sim. Agora você tem que voltar. Eita pomba, esqueci de... Peraí. Bora aqui. Ver se o Lucas é bom mesmo. Vou ver quanto é que o Lucas tá atirando. Eu dei um tiro em mim mesmo. Vocês viram ali, né? É. Ok. E aí, boa. A Ana tá experimentando dor aguda. Mas já deve tá quase curada. Esperando já. Show. Show pro trabalho. Lucas, deixa eu ver como é que ele tá de saúde aqui. Hum. Tá indo deitar, né? Tá indo deitar pra alguém ir lá fazer uns curativos nele. Ele tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa aí. Que eu posso pegar uma infecção à toa. Jana. Chega, né? Não, não chega ainda não. Ela falou que ainda não tá legal, não. Tô tentando fazer a Jana levantar, mas não tá rolando, não. Faz comida aí. Shepard, ninguém foi falar com ele, né? 8.4 ainda. É, não sei se foi uma boa ideia ter arriscado o Lucas, não, viu? Olha o seguinte, Lucas. É... Ah, ele não faz médico. Não faz medicina. Hum. Pode fazer aqui. Ah, eu tinha comida ali já, pô. Então... Prioriza alimenta a Jana. Depois você... Prioriza limpando o vômito da... Nossa Senhora. E aí depois você prioriza alimentar o cara aqui. Depois você... Conversa com ele. Por último, você... Trata o Lucas. O cara também, né? Marcelão faz tudo aí na base aí. Oh, acelerar. A Jana se curou. Ô, Jana. Tá indo fazer curativo, né? Não, relaxando socialmente. Tá. Conversa com o cara lá. Vou aumentar a diversão dela, né? Ela tá indo relaxar ali. Eu queria que ela trocasse uma ideia com o cara aqui primeiro. Ó, isso aqui é uma missão do mod, ó. Dá uma olhada. Ajuda dos visitantes. Ah, bababababá. Seis dias que posso descansar e reagrupar. Em troca, ele oferta trabalhar e lutar pra você gratuitamente durante esse tempo. A gente não tem espaço pra esses caras aqui, mano. Não dá. No começo do jogo aqui, não poderia haver esse tipo de missão. Não é nem que vai me atrapalhar. Quer dizer, vai atrapalhar porque eu não tenho onde pôr esses caras, né? Eu não tô... Isso aqui é missão. Eu vou explicar pra vocês. Isso aqui é missão de, tipo, pouso forçado, entendeu? Dessas coisas. Aqui eu comecei brutalidade nua tribal. Entendeu? Então, não faz sentido esse tipo de missão aqui. Pra mim, pelo menos, não faz. Não faz sentido nenhum. Não tem casa, não tem nada. Eu tô começando a estruturar agora aqui a minha basezinha, ó. Bem tranquilo, ó. Cuidou dos machucados do Lucas. Como é que tá o Lucas agora? Pronto, aí. Já tá mais tranquilo, ó. Agora ele vai repousar ali. Não, ali. Perdeu bastante vida. Perdeu bastante vida. Foi, não foi legal. Não foi uma atitude boa, não. Eu queria testar, né? E aposto que vocês também queriam ver. Então, tá tudo certo. Jana, você tá se divertindo? Mas aqui não é lugar de diversão, não, viu? Só pra te avisar aqui. O que ela tá indo fazer? Lavando o Lucas. Ah, boa. Se eu tô meditando aqui... Bom, eu acho que é isso. Né? Finalizar esse episódio por aqui. Antes que aconteça algum... Algum evento aí que nos proíba. Né? Deu bom. Deu bonsaço, mano. Deu bonsaço. Tá? Jana tá na base. O Lucão tá na base. Eu tô na base. E se der tudo certo... O Fabrício entra... É, Fabrício? Eu acho que eu tô falando o nome dele errado, né? Não, mas eu acho que é o Fabrício, sim. O Fabrício entra na base no próximo episódio. A gente vai focar nele aqui no próximo episódio. Pra gente ter nossos primeiros quatro colonos. Quatro colonos é um número legal de colonos pra ter no início do jogo. Beleza? Finaliza esse episódio por aqui. Até no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Falou.